Bora! Obrigado, bonzão! Bora! Foram nove dias corridos. Nove dias, contando já com o feriado, com o final de semana. E olha o que está pronto. O meu Corolla blindado aqui na Blocker. Obrigado ao Luca. Missão dada, missão cumprida. Missão cumprida, né, amigo? Vambora! Vambora! Está aqui, pera. Nove dias para blindar esse carro. Animal! Por que eu escolhi? Uma das coisas que me chamaram a atenção... Deixa eu mostrar para vocês. Deixa a nossa câmera passar. Isso aqui me chamou muita atenção. Está vendo? Em nenhuma blindadora eu enxerguei essa chapa. E repara que ela vai até aqui, ó. O acabamento. aqui tem uma chapa de aço. Para esse ponto cego de vazão de tiro, Deus me livre e guarde e esteja protegido. Bacana? Esses são os níveis de blindagem. Aqui estão as balas relativas a fuzil. E aqui os níveis balísticos da blindagem 3A. A gente está utilizando no Corolla um vidro Select Glass com 10 anos de garantia. Também no perfil do nível 3A. Bom, ficou top. E aqui as mantas para a gente mostrar também como é que ela fica, ó. Aqui alvejado no aço e aqui alvejado na manta. Aqui simula a estrutura do carro, tá? A lataria do carro com a manta por trás, como a gente viu no processo da blindagem desde o início. Legal? Bora! Olha que legal que ficou, cara. Carro impecável. Comprei um Corolla antes do aumento. Isso foi bom. Por orientação desse cara, ele me ajudou, inclusive, né, nesse processo. Cara, a Corolla vai aumentar, não foi isso, Lucas? Então, assim, se você quiser uma consultoria também, do que comprar para blindar? Tem carro que é mais fácil, tem carro que tem pronta entrega de vidro. Então, é bacana você conversar com o Lucas também aqui da Block. Legal? Carro pronto. O que mais tem para blindar aí, Lucas? Tem um brinquedinho aqui de em torno de um milhão e duzentos mil reais. Enquanto a gente vai vendo o brinquedo, por que que eu escolhi a Blocker? Eu escolhi a Blocker por ser uma blindadora custo-benefício. Tem blindagem mais cara, tem blindagem mais barata e tem blindagem que é custo-benefício. Noooooo! É só um pouquinho empoeirada, né, mas... Desculpa que essa daqui, irmão... Caraca! Meu Deus do céu! Que nave, hein? Quer que dê uma ligadinha nela pra você escutar o... Vamos ligar? Vamos! Pode! Vamos ouvir aqui. Vai lá pra trás que a gente mostrar o ROM quando ligar. Esse é o modelo novo. Olha que top, mano! Um milhão e duzentos mil reais! Uau! Olha isso! Fala sério! Essa é a S, né? Essa não é só... Essa não é só a AMG. Essa daqui é a AMG S. A chave tá aqui no banco. S Coupé. Cara, que cara! Esse é um carro de 0 a 100 e de Ferrari, Ferro. Se eu não me engano, o 0 a 100 desse carro, hoje, tá em torno de 3 segundos, mais ou menos. 3.8. Se liga! Vamos ouvir. Nossa! Mostra o painel! Lucas, uma blindagem de um carro desse é diferente? É uma blindagem premium, né? Ela é completamente diferente. O projeto muda bastante. É... Pô, que carro fera! Vamos ver mais o que mais tem pra blindar? Vamos! Bora! Vamos conhecer a Blocker. É, cara! Blindar... Não! De boa! Chega aí! Olha só! Eu não tenho... Olha que eu tenho coragem pra muita coisa, tá? E eu, na Star, não tenho coragem de fazer isso num carro. Que é o que vai fazer aqui. Olha esse Lexus, cara! Se liga nesse Lexus NX. Pega um nível de desmontagem. Olha isso! Mano, juro pra você. Eu não tenho coragem. Desmontou o teto solar, irmão. Tem um áudio aqui que tava com o teto solar desmontado. Mas, cara, desmontou rapidinho, né? Já tirou e já botou. Ele botou em 10 minutos um teto solar blindado num... Nesse áudio aqui, ó. Nesse atleta aqui. Caraca! Bora! Vamos ver o que tem mais pra blindar? O que tá finalizando? Discovery Sport blindando. Vamos entregá-lo amanhã. Corolla. Corolla. Mais Corolla. Audi A5. Corolla Cross. Mais Corolla. Corolla. Agora aqui a gente tem uma Mercedes GLC. Se eu errar algum, você me fala, hein? Tiguan Allspace. Fajero Sport. O que mais aqui? SW... Mano, aqui tá meu ponto fraco, cara. E tem uma RAM, mano. Caraca! Essa é 1500? Essa... Não, não. Essa é 2500. 2500. Mercedes GLC. GLB. 200. GLB 200. Audi A5. Compass. Fera, olha que pressão a dose de RAM, mano. Fala sério, né? Aqui, ó. Essa é tão forte que dá até pra blindar fuzil, Fera. Olha isso. Que motor, mano. Agora você quer ver um... Quer ter uma noção? Isso aqui é interessante a gente mostrar. O carro sem peso. Olha quanto peso tem no carro dos bancos. Quanto peso tem nos acabamentos. Olha como tá alto o Compass. Olha isso aqui. Um palmo da roda para o paralama. Um palmo. Olha o tamanho que tá a GLB. Tem acabamento. Como pesa os acabamentos da Mercedes, que é um carro mais premium. Olha isso. Olha o tamanho que tá aqui. Pô, ia ser muito louco se fosse assim o carro, hein? Caraca, botava um pneu lameiro. Olha isso, mano. Não. Vem ver. Caraca. Pega o drama, Fera. Absurdo, né? Bora. Vamos lá que tem mais coisas pra gente mostrar. Vem cá. Ô, Lucas. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Qual é o carro mais blindado hoje? Corolla e Compass. Corolla e Compass. Eu acho que o Compass agora deve até passar o Corolla nessa fase. Passou. Chegou a passar em determinados momentos e... E deve passar agora de novo. Acho que agora passou de novo com essa motorização nova. Principalmente no modelo Flex. É isso. Agora a pergunta. Você que sabe. Agora é uma pergunta evasiva, tá? Você que conhece o processo de blindado. Até 130 mil. Qual o carro que você compraria? Corolla ou Corolla Cross? Corolla ou Corolla Cross? É. Que o carro vai ser um pouquinho, né? Mais caro. Mais caro. Beleza. Agora, o carro preferido seu pra andar no Rio de Janeiro blindado? SW. A minha também. Olha ela ali, Vera. Aqui, pra você que não conhece, ó. O sistema do ar condicionado traseiro. Os ventiladores, ó. Todos aqui expostos. O carro todo aberto. Esse é o tanque de guerra. Pra mim é o carro. Pra mim é o melhor carro hoje em durabilidade. Cara, eu não consigo mais olhar um carro porque ele é tecnológico. Eu gosto de um carro que eu vou assim pra fazenda, vou passar no buraco com tudo. Eu sei que ele não vai quebrar. Eu sei que ele não vai fazer um barulhinho. E outra coisa, se quebrar, eu posso pagar. Com certeza. Tem isso também, né, Vera? Eu resolvi pegar um outro carro, você sabia? Você falou um pouquinho por alto, mas... Eu resolvi entrar no Compass. Entrei na fila de espera. Então, vai estar à venda. O Corolla do Fera é meu proprietário pra passar pra você que quer um carro blindado. Tá aí. Tá disponível que eu vou pegar o Compass. Realmente é um carro que ficou muito legal. Eu andei ontem, cara, com motor 1.3 turbo. Cara, impressionante. Além do telefone da Blocker que a gente vai deixar na descrição. A gente vai deixar também o telefone se você quiser adquirir o Compass. Que é o carro que eu comprei. O Grupo Américos, nosso parceiro. A Usa Star. E também a nossa querida Itália Master Jeep. Bom, e a Blocker, não preciso falar, virou parte da nossa vida agora, né? E olha que eu conheci o Fera, cara. Eu conheci ele com uma garantia, né? Nem garantia, era uma revisão, né? De um Corolla que eu comprei usado 19. O carro tava tão bom. Porque quando você chapa o carro, tem carro que é ruim. O carro tava tão bom que eu decidi comprar um zero quilômetro. Então vendi o meu 19, que eu comprei de um amigo. E decidi blindar um zero. E agora já vou de compras, que vira que segue e vambora. Obrigado, tá? Obrigado, amigo. Nove dias blindando um carro naquele estado. Só na Blocker. E o modelo de vidro que eu escolhi pro meu Corolla, foi o Select Glass, de 19mm. O que que eu escolhi esse vidro? Esse é um vidro com 10 anos de garantia, que não dê lamina. Lá em casa, o carro fica no tempo. E lá na loja também fica no tempo, pegando sol e chuva todo dia. Então esse é um vidro pra durar. Bora! Chegou a hora de ir embora. Obrigado, tá? Essa aqui é a documentação toda. Bora legalizar o carro. Toda a documentação da Block. E botar esse Corolla na rua. Bora! Todos os nossos conhecimentos dele. Obrigado.